Bom, como os pilotos da marinha americana Dos porta-aviões, como eles fazem Para pousar por instrumento Em situação de baixa visibilidade Qual é o tipo de orientação que eles possuem Que eles fazem para fazer o pouso com total segurança Bom, na marinha brasileira Já me foi dito que é o ILS Cat 2 Mas na marinha americana é o ILS Cat 3 Qual é a diferença de um e de outro? Porém, pela visibilidade desse vídeo Dá para se entender que é bem ao extremo mesmo Como é que eles fazem para poder pousar Nos porta-aviões com baixa visibilidade Esse vídeo vai mostrar agora A Míroir 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 Vamos lá! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. I talked to one of the pilots after that last one, and he was saying, yeah, we're going to see like 10, 15 feet in front of us.